Slow nos dois, eu já vi ali o... Ficou bem, tá? Deu um auto-ataque Kizinha ali de malandro, fi. Vai ser um grande massacre. Vai ser um grande massacre. Ah, eu já fiz já, mano. É roubado mesmo o Vegard Tank, pô. Outro dia eu tinha feito. O pessoal da live tinha feito a boa e pediram, eu fiz isso e ficou legal mesmo. Flash, legal. Ah, mas ele foi ligeiro. Você viu o que eu falei, Dante? Eu falei, tem duas situações que vale a pena você upar o W. Quando você precisa chegar no cara pra matar ele, você sabe que ele vai morrer. Ou quando seu jungle vai te gankar. Nessa situação, vale a pena o pau o W. Eu upei, o cara morreu. Pode, né? No meio da wave eu sei que eu tenho muita força, então eu brigo sem muito medo. E uso o E pra recuar. Tirei toda a vida do cara e posso continuar na lane de boa porque eu dou auto-sustain nele. E ele já acabou de voltar da base. E aquilo, tem o quê, fi? Vou usar. O Vegard foi encontrado... O Vegard, ó. O Cain foi encontrado pelo Nupil. Cara, o cara poder ficar na lane com essa vida aí é... Cara, eu vou continuar, velho. Salve, Paulo. Ok... Como é que você tá, Paulo? De boa ai, meu mano? Tranquilinho? Ok... É o W foi perfeito Pra reduzir o dano dos dois, mano Como é que você tá, Paulo? De boinha? O certo é que ela tem do base, tá? Só que aqui eu quero meter o louco mesmo Eu sei que eu pego nível 6 antes que ele também Eu tenho Ignite, tá? Nossa, ele pegou nível 6 Acabou estacando muito a Wave, né? Eu ia pegando antes que ele Só que como estacou muito, ele pegou antes de mim É a passiva do Garen cura ele, né, véi? Certo é que eu crasho essa Wave Mas o cara já tá dois recaus e eu não dei nenhum, tá ligado? Então eu vou dar o meu recall agora É meio troll mesmo a Wave ali Mas... Paciência, filho Se eu chegar, se ele frisar, eu desfrizo rápido com o meu Tiamat O Cainzão vai fazer... Cainzão é bom pra fazer essas larvas, mano O Qzão dele e o W é muito roubado, olha Tem que fazer todas ao mesmo tempo, né? O Brand O Brand é cheatado também Ó, ele vai tentar me frisar Só que não tem problema nenhum ele fazer isso Porque eu já tenho o Tiamat E quando eu tenho o Tiamat Eu só fumo a Wave Ele nem tentou Ele só apertou a Wave Desfrizo Agora que eu tenho o Tiamat, o que eu vou fazer? Nessa Wave em específico Eu vou puxar Porque é uma Wave estacada Não estacada, né? Mas é uma Wave de Catapa E eu quero usar pra bater Demolir Então eu aceito perder um pouco de vida pra ele aqui Bato meu Demolir Pego um Goldzinho Dou um Hit nele ainda e saio fora E agora nas próximas eu puxo o Slow Até vim de Catapa Veio a de Catapa Eu estaco o Wave Puxo, bato na Torre Mesma coisa Roubado de jogar de Demolir é isso Recomendo O LoL, mano Ele tem algumas lanes, né? Quatro lanes, né? O Top, que é onde eu tô jogando A Jungle O Mid E o Bot, né? No caso Eu vou recomendar um campeão de cada lane Pra ficar mais fácil No Top Eu acho o Jax um bom campeão Pra você aprender Ele é forte Não é difícil Na Jungle você pode jogar de Xin Zhao Também é um campeão simples É um campeão bem forte E fácil de jogar Os campeões do Mid Eles são um pouco mais difíceis E eles variam muito Dependendo do seu estilo de jogo Tá ligado? Então é um pouco mais complexo Só que Deixa eu pensar O Malzahar O Malzahar é um bom campeão Ele é um campeão simples É um campeão forte Roubado A N também é uma boa campeã Se você tá começando A jogar no Mid É... E na bot lane A gente tem ali O suporte é meio que Na mesma pegada que eu falei Do Mid Varia bastante De acordo com o seu estilo de jogo Tem suporte tanque Suporte mais protetor Esse tipo de coisa De AD Carry Se eu tivesse que te recomendar Um AD Carry fácil pra jogar Recomendaria Ashe E de suporte Se eu tivesse que te recomendar Um suporte mais fácil de jogar Recomendaria Nautilus Nautilus é bem forte Não é tão difícil A ultimate dele É point in click É muito forte Ele tanca bastante Então mesmo que você fique Meio mal posicionado Você vai conseguir Ficar de boa Um flecho do Caim Um flecho do Caim Eu acho que seriam esses Seriam esses campeões Aí meu mano Espero que eu tenha te ajudado Meu mano Já tenho esperado Mais um goldzinho ali Mas nem quero Só vou correr pra lane mesmo Cara, tô gigante Tô gigante hein mano É nóis meu mano Tamo junto Que tarde da Jamaica Deu até vontade De assistir o Naruto É louco Mas tem que assistir Bleach Pegar essa torretinha Pegar as larvas pra gente Ajuda meu querido Basta você ir pra lá Se você for Eu vou também Percar que o Garen Ficou bem atrás Mesmo né mano Esse midi tá morto Fazer pode subir Vamos fazer essa daqui Humilde O cara tudo tem ferramentas Pra fugir É Caimzão É Caimzão Não focou em nenhum momento O campeão Mesmo campeão que eu O cara tem uma Lulu Mulder tá bem farmado É Playbot É Playbot Cara, jogar de Samira É gostoso né rapaziada Eu tava jogando Samira Ai 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 E o Flash lutari E mamma mia Ontem tava jogando de Samira Lá na live Aqui na live Foi da hora né véi Se ele penta aqui O que nós deu lá Foi mato Nossa senhora Oh meu Deus do céu Tá vazando o Vegard Tank Nossa contra um time ainda Coitado Tá lascado véi Nusa Coisinha mais feia Bom que pelo menos A gente tá com Ah, 4 larvas só Nem pra ser 5 Essa parada dele Tirar meu slow É muito chato Tem Drake mano Você vai vir aqui pra que É velho Não vou levar um Garen não Sua torna foi destruída Fizeram Drake Quer forma? Bate no Nocturne Que tá no Drake Pô Um aliado Foi eliminado Dá o dano dele Gostou muito O Ceará Tem velho Vai resetar mano É óbvio Óbvio né Vem Caraca Levaram o mismo Tô falando cara Essas plays do Kain Não tão sendo boas Mano Só tá me prejudicando A única vez que eu morri Foi numa playzinha dele Agora eu vou perder o top Numa playzinha dele É mano Complicado Viu velho Complicado Complicado Lá vem ele Pra cima do Garen De novo Com o Smolder Livre Estacando Ô meu pai amado Certo agora Eu ia ficar pelo bot Mas eu tenho que botar Pressão em tudo isso aqui O SP Guaralto Seria bom demais Matou o cara Como desejar Tô dando base Não pode ajudar Esse cara fazer Aralto não Já tentei ajudar demais Muito gold Nosso bot já era pra estar no mid 16 minutos de jogo Nosso mid nem tem torre mais Pode ter que ficar mid Pra poder ajudar nos objetivos Tá ligado Tipo assim Aquele Aralto ali Os caras poderiam ajudar Mas tá tranquilo Ah lá A Samira e o Tele Que pingaram Que vão ao mid Mandaram bem Mandaram bem Mandaram bem Eu fico segurando Esses dois trouxas Aqui embaixo E a casa do pé É do TP mid Magre Picaram mais um objetivo O Kain tá bem A way da partida O Nock tem 5 participações O Kain tem 1 Tem tipo um smolderzinho No game Né Tá forte Com o malu do lado Opa Fiopudo Bastou item Tá botando aqui pra me curar Quero nem farmar Só quero me curar Outra arma Pouca vida Fih Eu sou o seu pior Pesadelo Sua equipe destruiu O motor É Pegu eu nos dois trouxas Aqui de boa De boa De boas De boas Tentando Tentando jogar de 30 Só se ferrou Dá uma olhada No Nautilus Mas o Nautilus Ele é super Bot lane Cara em fuma Fuma o Eve Preciso da minha rei Agora pra matar ele Legal Se não vai fazer Diferença Não ter ela O Lu vai continuar Aqui O Lu me amou Cuidado aí Taricão Debo a qualquer coisa Mas o Garen Tá pegando Kills Em velho O Garen Tá valendo 200 Mangos Já O Garen Que eu deixei Todo cagado No jogo Vamos fazer O Drake Rapaziada Vale mais a pena Não Nossa Véio Jogar contra Lulu É uma praga Vai se ferrar Não acredito Que o Garen Tá forte A moral Mê Tá valendo Barra 4 É 5 barra 4 Agora Tá vendo 200 Mangos É impressionante Porque o Smoother Era o cara mais forte Do time deles E tava livre Eu fiquei no bot Segurando ele Junto com a Lulu E o Garen Que tava 0 barra 4 Saiu pegando Kills No mapa Doideira Da poxa Que vão pegar Inclusive O objetivo Eu vou dar uma praga Viu mãe Vai que o Narc Não tem a ult Se ele tiver Azedo Tentei dar o fast Ombro Genial Ou ainda vai morrer Fugarem ainda? Genial. Fugou pra sete, dona Cassiopeia. Três itens na mão. Vou ter que fazer a presa da serpente, infelizmente. Sai daqui, desgraçado. Tenho que levar a torre. Fazer presa da serpente, vou ter que fazer o limite da razão também pra poder tirar o CC da Lulu, velho. Cara, pra esses modos destacar com a Lulu do lado vai ser chato de jogar contra, viu? Tem mais um Macturne também. A presença dele na side e tal. Rapaziada, os dois caras mais fortes do time inimigo estão aqui. Na verdade, o Azir é um dos mais fortes. Eu não sei nem como também. E nós estamos tomando pré-smeade. Wow. Espera a gente, venha, viu? É, tá de boa. Vou fechar meus itenzinhos, a gente brinca. Me dá agonia o cara poder jogar como se ele fosse um side laner aqui, esses moders, tá ligado? Que praga, velho. Como desejar. A Caterna pode voltar aqui, mas... E aí eu vou pro mid, o Garen vai pro bot, ninguém vai responder bot, a Cassiopeia tá igual um bot no bot. E aí... Com milha, aliás. E aí. Amor reto, velho. Amor reto, cara. Impressionante, velho. Impressionante. o que eu quero que não tá com essa milha é Cassiopeia é burra velho tudo se resume a Cassiopeia ser um bronze velho eu queria jogar de Cassiopeia e aí é o deceived tá farmado tá Docker tenho a lucro do lado é desgraça ele Oi Oi vai esperar o Gogapeoter nascer para tem th também velho Meu pai amado. Obrigado, Lulu, por ter startado. Vem, vem, vem. Vem, Drake, vem. Muito obrigado. Se não fosse você, Lulu, meu Kai não iria fazer isso. Muito obrigado, viu? Valeu pelo objetivo. Slown nos dois, eu já vi ali o... Eu acho que eu usei meu ult junto com a do Terek, esse pá, velho. Deu um trollado. O poderzinho de vocês vai pro chão, hein? Isso, o Equipe destruiu o outro. Ai, nada. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Lá, vamos nós. Voltou o cara ali, hein? O aliado foi eliminado. E lá, vamos nós. Beleza da Serpente fechado. Fazer um limite da razão agora. Ah, tem Zônia já, né, mano? O Smolder saiu de Langer, calma. Tem o cheiro de matar o Garen? O Garen tava morto. Desistiram de matar ele. Já ia aproveitar pra destruir o mid dos caras. Por algum motivo, pararam de atrar o Garen. Caraca, a Caccia Pé não puxou o Eevee nunca também, né? Que demora da fecha, velho. Que demora, mano. Tá louco, cara. Eu acho que o pé demora tanto pra puxar uma wave, mano. Esse tem da... Nossa, meteu essa. Por que presa da Serpente? Porque o Garen tá de Esterac e eles têm uma Lulu. Eu preciso de literalmente dar um V9. Então eu preciso de passar por cima do Shield da Lulu. Também do Shield do Garen. Tem que matar eles o mais rápido possível. E também tem que fazer o limite da razão por conta da Lulu. Pra ter tenacidade. Olha que turnificou a FK o jogo inteiro. Tá querendo meter uma mala no chat, velho. Impressionante, velho. Caralho. 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 O cara tá free farm, o jogo. Desgraça, velho. Eu vou tentar entender Como a Cassiopeia não consegue puxar o Wave Ah, vocês viram? Ela dá o Q nos Minions E fica usando o E no outro Por isso que ela não consegue puxar o Wave Ela deu Q nos Magos e ficou dando o E na Catapa Sem o Q Olha lá, se liga Ah não, agora ela ficou dando o E no Minion certo Olha lá, os Minions com o Veneninho Ela tá jogando o E nos outros Rapaz Cara, esse cara ainda tem medo de fazer uns bagulho, né, velho Meu Deus do céu, de novo Se não é a Lulu startando ali, nós não faz, velho Que vida que o Smogger tem, né Tem dois itens de vidro e uma Lulu do lado, né Saudável Mano Se você pute essa Wave aqui vai ser amanhã, meu querido Eu não vou dar Wave mid pra eles não, hein, mano O Garem botou dois níveis na minha frente, que desgraça, viu, velho O Garem foi pra cima e voltou É incrível É incrível O Garem boteu ali, esqueça, viu, de novo foi para mim,��inho Você pode ganhar os Damage, né, Igor do céu,書que, tudo esse É incrível Você pode ganhar os Atos Queanı você não deve ganhar a minha frente, meus erinhas, né E eu progressivo A minha frente a minha frente e a minha frente, ia dancer Como desejar Preciso de pegar isso daqui E pegar É O Elixir ainda Preciso de muito item ainda Preciso de pegar o Vephyr Preciso de pegar o Elixir Dava que a Cassiopeia jogasse também Tá faltando Hoje é 34 min de jogo O Cassiopeia não joga nunca Os caras tem muito boneco bom Esse aqui é amor Aqui tá bote Tem torre do Azeiro aqui Ainda Tem torre do Azeiro aqui Há Com os caras chegarem Tenha pizzicos que ganharam Mais longa Bate em Mino Bate na Wave não, Dog Seu pé tem TP, velho Vambora TP, Dog Dá TP, desgraçado Karen, o jogo tinha acabado? E um salve especial para os membros que ajudam demais esse canal Obrigadão, vocês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também, seus bandindim Obrigado, pessoal E aí 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 E aí